E aí meus queridos, tranquilo? Aqui quem fala é Meroch, vou tá trazendo uma gameplayzinha de Irelia Jungle pra vocês aqui. Inclusive eu mordi minha língua agora né, porque teve até algum comentário que eu respondi em algum vídeo, o cara falou Pô, traz Irelia Jungle, traz Irelia Jungle, eu falei, pô, não vou trazer Irelia Jungle não, jogo com esse boneco não. Aí eu tô aqui trazendo Irelia Jungle, mas eu posso me explicar, porque ela recebeu um buff, vou tá deixando na telinha aí pra vocês, o buff que ela recebeu na sua primeira habilidade e na sua passiva, o que é muito interessante, cara. Resumindo, ela vai ficar um pouquinho mais fraca no early game, indo pro mid late game ela já vai ficar muito mais absurda e um campeão um pouco mais né, tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. Então eu decidi trazer aqui Irelia Jungle pra vocês tá, eu não jogo de Irelia Jungle, vou adiantando logo isso, mas eu vou dar o parecer que eu achei dessa mudança pra ela, tá bom? Se faz sentido tentar encaixar uma Irelia Jungle em mais composições, tentar masterizar ela. Cara, eu gostei muito desse campeão, o clear dela tá muito bom, no geral o clear dela é bom, tá? É muito fácil de fazer, só que como eu não tenho tanto costume do campeão, etc, vocês vão ver que eu vou errar muitas coisas bobas que dava pra fazer uma gameplay muito mais clean. Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso até aperfeiçoar um pouquinho mais Irelia Jungle pra trazer pra cá, porque eu realmente gostei de jogar com ela. Eu começo com a primeira habilidade, eu senti que tu sempre tem que utilizar a primeira habilidade na Jungle justamente pra te ficar com a passivinha que tá do lado, ali embaixo, próximo do retorno, esse stack da passiva que a gente tá falando que foi bufado, só que ele foi nefado no início do... no início do jogo né, no nível 1 ele tá um pouco mais fraco. Ó, por exemplo, esse tipo de coisa aí não é pra acontecer. Depois da primeira eu começo com a terceira justamente pra você ter esse stack da passiva. Esse... essa ganhinha seria feita muito mais rápido, se eu fosse um cara que soubesse jogar de Irelia Jungle. No meu caso por enquanto. Mas, no geral, é utilizar a terceira habilidade pra sempre pegar o stack na Jungle pra acelerar ainda mais o seu path. Bom, como padrão, sempre tentar olhar o mapa né, eu tava olhando ali pra parte de baixo porque eu já tava pensando em fazer um campo pro red side. Eu poderia jogar pras duas sides, tanto de baixo pra cima, porque a gente tava sofrendo muita pressão pra lá. Só que eu acho que a gente não tinha tanto setup de gank né. A Lulu e a Vini, elas não conseguiam potencializar um gank pra mim. Então eu tava olhando um pouco mais pro baixo mesmo, porque a Fiora ela tava muito avançada. Então eu queria cobrar muito ela. Então eu fiz os três campos e fui logo gankar a Fiora. Observe que eu cheguei na Fiora utilizando a primeira habilidade, o que eu achei algo muito bom. Porque a Fiora ela tem o repostar né. Então se eu utilizasse a terceira e usasse repostar, ela poderia sair facilmente sem gastar nada. O Mastery chegou pro nível 4 ali. O... o que era pra ser algo ruim. Mas aí vai mostrar a força da Irelia aqui cara. Eu consegui ficar tirando o V1 com a... com a Fiorinha. Mas assim que eu acertei minha primeira habilidade e fiquei com o stack, a gente já conseguiu pegar uma kill. Aqui eu meio que beitei o Mastery pra me usar o quê? Pra eu conseguir flechar pra torre e utilizar a segunda habilidade dela, que eu sei que segura muito dano. Então daí eu já consegui dois abates no início do jogo, olhando o mapa e já definindo pra onde eu vou. Identificando né, pô. O... lá pra cima não tem tanto setup. Fica melhor a gente jogar aqui pra parte de baixo mesmo. Que eu acho que pode dar melhor. Que foi o que aconteceu. A gente começou a pegar duas kills aqui. A gente conseguiu sair um pouquinho mais na frente. Tá? Observa que eu tento resetar meu quê nos minhos baixos. Mas como eu não sei muito o dano base dela, fica algo até um pouco complicado. Eu vou pedir... É... não tá. Beleza? A gente tá indo agora pro Aronga aqui pra parte de cima. Porque como o Mastery apareceu pra parte de baixo, era meio evidente que ele não tinha feito esse Aronga. Então fica um Aronga de graça pra gente. Pra gente fazer de forma bem tranquila aqui, beleza? Então a gente vai fazendo o Aronga. E agora a gente vai voltar pra nossa jungle. A gente tá nível 6. Tá? E... Eu vou pedir encarecidamente que vocês não riem dessa parte. Isso daqui é uma coisa muito boa pra fazer de Irelha jungle. Só que eu fiz tudo torto. Perdi o tempo da terceira habilidade. E acabou ficando uma coisa feia. Tá? Então... Mas a minha ideia vai ficar um pouco mais clara depois do que eu queria fazer. Mas no geral, eu meio que... É pra acelerar o path, né? Ela consegue fazer muito bem esses dois campos ao mesmo tempo. E estacar a passiva muito fácil. O que é algo muito, muito bom. Tá? Então, eu tentei um gank nesse top agora. Ah, vem... O nosso gank do top é isso, cara. Vem o Ty, eu chegar ali, eu chegar no flanco. E tentar gankar. A gente não tem muito setup. Mas já foi o suficiente aqui, então ele acabou afobando. E a gente conseguiu tirar um flash dela. Agora a gente tá num momento do jogo que eu achei muito bom pra esse campeão. Que é a espada do rei, cara. A Irelha... Eu pensei que ela era um campeão mais dependente da terceira habilidade. Mas ela nem é tanto. Porque o dano base dela é tão alto... Que mesmo eu não acertando a terceira habilidade. Se eu só pular com a primeira skill no cara, eu consigo matar. E que muitas vezes vai acontecer nesse jogo, né? Eu só pulo o cara com a primeira habilidade. Como eu fiz lá com a Fiora ali pra baixo. E consigo matar tranquilamente. Porque o dano base dela é muito forte. Mas claro que se você conseguir masterizar essa terceira habilidade. Conseguir acertar ela de maneira mais fácil. Você vai ser muito mais recompensado. O que me deixou com o pensamento. Cara, esse campeão é interessante. Esse campeão é bom. Bom. O Gary conseguiu matar a Katarina. Que era um bom empecilho aí pra nossa teamfight. E o que falar do Pato God, né? Top 1 fez o melhor jogador com esse campeão. Matou o Mastery. E basicamente ganhou um dragão infernal pra gente. Coisa linda, mano. E aí, ah. Ele vai morrer, né? Ele entrou ali no meio de 4. E conseguiu matar o Diogo dos caras. Não. O cara saiu do vivo na moral ali, ó. Tranquilamente. É um brincalhão mesmo. Né? Então daqui a gente já conseguiu pegar o objetivo. Qual foi o nosso erro aqui no geral? O Mastery já tá até voltando, cara. E a gente tá trocando luta aí. Out da Karma. Que inclusive é uma out bem interessante pra quem sabe usar. O Mastery já chegou. Conseguiu até pegar um abate. O nosso erro foi tentar muitas lutas consecutivas, né? O nosso Fizz já não tava mais em posição pra lutar. Porque a gente tinha utilizado muitos feitiços. A habilidade no geral ali. Pra conseguir matar o Mastery e sair. E a gente acabou com isso. Perdendo o Aralto, né? A gente conseguiria pegar os dois objetivos. E conseguiria esnobalar um pouco mais do jogo. Mas a gente acabou cometendo esse erro. Tá. Eu vou começando a pegar um pouco mais da Mania. Da terceira habilidade dela, né? De saber o tempo que ela demora pra fechar e tal. De forma automática. E isso é uma coisa muito legal. De utilizar o Smite não pra matar o campo da Jungle. Mas tipo pra deixar um pouquinho tito assim. E aí tu reseta a tua primeira skill. Então tu dá um pouquinho mais de dano. É muito legal fazer isso. Tem que fazer isso com cautela, né? Tem que fazer isso com cuidado. Porque vai que tu recebe o invés de... O cara consegue matar por algum motivo. Certo? Bom. Aqui sempre pegando informação inimiga. Já que a gente tava com pressão do bot. Tá. E como a Fiora deu B. Eu resolvi passar pela torre aí mesmo. Pra gente limpar o mais rápido possível esses minions. Pra gente conseguir bater nessa torre. O Mastery acabou chegando. E eu consegui ver ele por conta da Ward. Que eu coloquei anteriormente. Tá. Mas de qualquer forma. A gente conseguiu bater 1.700 de dano na torre. O que é um dano meio considerável. Lembra. Nem sempre a gente precisa levar a torre em uma movimentação só. A gente conseguiu pegar barricada. A gente conseguiu danificar essa estrutura. E perfeito, cara. A gente não precisa levar a torre em uma movimentação só. Na próxima movimentação que a gente for conseguir fazer. Isso vai ser de uma forma bem mais tranquila. Isso aqui vai ser uma coisa engraçada. Porque a Fiora teve uma leitura de comportamento muito bom. Era meio evidente que eu tava aqui por conta do comportamento do Garen. Ele tava trocando ali pra ele ficar low mesmo. E a Fiora conseguiu identificar isso. E eu pensei que ela não tinha identificado com o da Legna. E tô aí. É, né. O cara é um deus, né. O cara é um deus. O que eu posso falar. O cara teve uma movimentação muito... Uma percepção de movimentação do Garen. Muito boa aqui. E eu acabei pensando que ela ia agressivar. E ela não agressivou. Tá. A gente tá de cuspada do rei fechado. E o ponto que eu mais vou gostar da Irelia é quando a gente fechar a Trindade. Apesar de ser um item caro. Mas é um item que comba muito bem com a Irelia. Eu não sei se Rupito Divino fica legal pra ela. Porque eu gostei muito dessa velocidade de ataque que ela ganha com a Trindade e tal. E a velocidade de movimento que ela ganha também. Fica um pouco mais fácil de acertar a terceira habilidade. Mas... Fala aí nos comentários pra mim. Se você já testou o Rupito pra Irelia. Se faz sentido. Né. Bom. O que eu queria fazer anteriormente. Era justamente isso. Usar a terceira habilidade nos dois. E ir resetando. Só que eu acabei errando a primeira habilidade no Blue. Se eu não tivesse errado. Isso aí já estaria feito. Mas essa era a ideia. Puxar ali pro centrão. E conseguir fazer os dois. E ficar... Indo de um lado pro outro. De um lado pro outro. De um lado pro outro. Então vai melhorando. Vai melhorando. É só jogar um pouco mais com o campeão. E começar a entender o timing dela. Ela parece ser um campeão complicado. Mas eu acho que ela nem é tanto. Porque a primeira habilidade dela. É muito automatizado com as marcas. Lembra daquilo que eu falei. De chegar no alvo. Só com a primeira habilidade. Não necessariamente resetar. Aqui tem uma campeão. Que ela tem muito escape. E muito escape não. Ela tem terceira habilidade. Que é um escape e o flash. Que poderia me dificultar né. Então eu preferi cara. Só vou pular aqui e matar ela tranquilamente. Caso ela flash. Eu uso a terceira habilidade ali no ponto futuro. Pra tentar pegar. Né. Mas nesse caso aqui. A gente nem precisa parar. Pô. Vou acertar a terceira habilidade. Vai ter pontos que a gente não precisa fazer isso. Perfeito. Fechei tabi ninja aqui. Porque eles vão ter Caitlyn. Eles vão ter Master Yi. Vão ter Fiora. São campeões assim. Que dão muito dano. Então tem que dar uma respeitada. Né. A ordem de prioridade de skills. Que eu tô dando. Pra Irelia. É a primeira habilidade. Depois a terceira habilidade. Depois a segunda habilidade. Sendo que a sua primeira habilidade. É a coisa mais importante. Pra ela no geral. Sempre que possível. É. Que você conseguir resetar. Resete. Utilizei a terceira habilidade ali. Pra pegar visão. Pra ver se tinha alguém. Não tinha. Super tranquilo. E aí eu. Prontamente. Com o Django Generoso. Deixei o Gold. Pra Vane. Né. Pra ela escalar mais rápido. Daqui a pouco. A gente vai ficar no ponto de jogo. Muito bom. Que é quando a gente fecha a Trindade. Vai rolar uma lutinha aí. Tá. A Carminha acabou gastando flecha ali. Eles estão muito próximos da torre. Lutar com essa T1. Ele fica um pouco complicado. A Fiora tá pra parte de baixo. Mas aí a Vane acabou. Recebendo o engage ali da Catarina. E a gente vai lá. E cobra. Esse flash aí foi um pouco desesperado. Mas foi bom. Olha isso. Eu utilizei a primeira muito rápido. E eu acabei indo pra Caitlyn. Mas eu nem sabia o dano que ia dar na Caitlyn, cara. Eu lancei muito dano. Isso é muito bom pra saber os limites do campeão no geral. Porque se eu tivesse um follow-up, a gente conseguiria matar essa Caitlyn. Mas eu acho que o Fizz tava sem... O Pato God, no caso, tava sem... É... O Dao de habilidade, né? Ele não tinha habilidade pra me ajudar naquele momento. E eu acabei indo sozinho. Mas isso é uma daquelas coisas que tu vai pegando jogando. Essas coisas feias que acontecem no jogo é porque eu não tenho nenhuma mania de jogar com o campeão mesmo. É tipo assim, minha segunda partida de Irelia. Eu joguei quando ela lançou. E agora, tipo, eu lancei ela em ranked. Porque eu queria ver se o buff foi tão bom pra eu ficar bom com ela. E realmente eu consegui... Eu joguei três ou duas vezes de Irelia. As três vezes eu ganhei, mano. Todas as partidas que eu joguei com ela eu ganhei. E eu ganhei ok. Eu ganhei ok. Mas essa foi a primeira, tá? A primeira partida que eu tava jogando com ela. E lembrando, essas partidas eu tiro da live, né? Caso você queira me acompanhar enquanto eu faço live. Tá sempre aqui na descrição de todos os vídeos, tá? Só acessar aí. Que... A gente sempre tá on por lá na roxinha, né? A partir das 13, 14 horas. De segunda a sexta. Tranquilo? Agora nesse ponto de jogo aqui. Coisa linda. Se eu não me engano a gente tá com... Quadro do Rei. Trindade. E Carrasco. Que é justamente por conta da Fiora, do Mastery, né? Tá, segurando bem o dano. Olha que da hora, cara. Olha, olha, olha a primeira skill utilizando sozinha. Ela é muito automatizada de onde vem a marca. Eu utilizei a primeira, foi na Karma. Depois eu utilizei e voltou pra Fiora, cara. Isso é muito bacana. Isso não tanto. Isso não é tão legal, né? Acabei sendo um pouco juvenil. De ficando pra lá. A gente não tava com Carrasco ainda não. A gente vai fechar o Carrasco agora. Que vai ser o... Um dos melhores pontos, né? Porque a gente vai conseguir cortar um pouquinho essa cura deles de lá. Eu fiz zonias pra ela. Mas eu acho que protobelt talvez faça sentido também. Mas é um encantamento que eu acho que fica legal justamente pra voltar o cooldown das habilidades dela. Faz sentido pra mim entrar, stunar alguém ali, fazer uma gracinha de usar zonias e depois voltar. Acho que fica legal jogar em dois tempos com zonias por conta disso. Já que a primeira habilidade dela não tem um cooldown tão alto. Mas caso você perca 3, 4 segundos em uma fight sem ela com essa primeira habilidade, pode ser muito tempo, né? Agora nesse ponto aqui, eu tô utilizando a pressão que a gente tem na parte do mid pra agressivar. Pegar a visão da jungle. A gente tá sendo um pouco mais agressivo. Só que talvez agressivo demais. Fui no Mastery ali. A gente acabou pegando uma luta 2v4. Que ficou muito complicado. Depois virou 2v5. Mas eu consegui sair com vida. 4 God? Não tanto. 4 God não tanto. Né? Mas a gente conseguiu sair com vida aí. E aí a gente vai sempre cobrando a jungle inimiga, tá? Sempre que tiver oportunidade. Como a gente jogou pra parte de cima. A gente teve informação. Que o Mastery foi pra parte de cima. A gente vai lá. Rouba o campo. Dá a B. Pega essa vantagem adicional. E retira do inimigo. Lembrando que sempre o invade é muito bom pro jungle. Você não ganha o campo. Você ganha 2. Porque você vai ter o teu. Você vai ter o teu. E vai tirar do inimigo. Então isso é muito forte. Aqui foi uma luta. Um embate incrível contra a Fiora. Que eu consegui ganhar esse 1v1, né? Fico branco. Bom. Nesse ponto a gente acabou perdendo um pouco o time. O Mastery decidiu ficar. E pegar esse dragão. Só que isso vai ser um pouco caro pra eles. Porque a gente vai conseguir matar os dois. Matou o jungle. Matou a Katarina. Tinha matado a Fiora. Matou a Caitlyn ali. A Vane solou. Então fica muito tranquilo a gente tomar a decisão. De fazer um baron. Pra acelerar ainda mais o jogo, né? Então. Foi um dragão legal. Tipo. Pra ele que ele conseguiu pegar o buff. Mas eu acho que não foi um dragão que valeu a pena. Porque ele tentou fazer sozinho. Em um tempo. Ele meio que quebrou o tempo. Sabe? Ele poderia ter dado o B. Capitalizado um pouquinho mais. Vindo com o time. E tentado uma teamfight. Mas ele decidiu tentar o elemento surpresa. Coisa que ele conseguiu pegar o dragão. Mas acabou perdendo o barão. Que nesse jogo aqui. Vai ser muito maléfico pra eles, né? Porque a gente vai conseguir acelerar ainda muito mais. Sempre que possível. Invadiu a jungle inimiga. Já que o Master ele tava morto. Então fica um pouco mais tranquilo de fazer. Esse roubo, né? Bom. Agora a gente já fechou o Esterac. A gente tá com. Espada do Rei. Trindade. Carrasco. E Esterac. A gente tá num ponto muito da hora. O Esterac ele dá uma sobrevida pra gente. Por conta do salva-vidas. Que ele tem na passiva do item. E aí. Além do escudo que a gente ganha. Ainda tem a tenacidade. O que é algo muito da hora. Que fica mais livre a movimentação, né? E o ataque básico da Irelia. Principalmente quando ela tá com a passiva destacada. Machuca muito. Por conta da velocidade de ataque que ela ganha. Então o Esterac é um item que comba muito bem com ela. Eu gostei muito. Tá? Olha o dano que eu lancei ali na Catelyn, cara. Eu só usei a primeira habilidade. Acho que eu dei um ou dois hits. Só que é muito rápido. Quando ela usa a primeira hit. Quando ela tá com a passiva. É muito rápido, tá? Então a gente tá utilizando o buff do barão aqui. Pra levar as torres. E o jogo já começa a ficar bem mais tranquilo, né? O barão acabou destrinchando muito o jogo pra gente. Já tava virando um pouquinho pra gente. Já que a gente tem uma Venn, uma Lulu. Que escala muito bem. E que a Irelia também. Que tem um mid late game muito forte. Principalmente depois do buff, né? Como a gente já viu. E aqui a gente vai ganhando essa teamfight. O jogo já tá bem controlado. Conseguimos levar todas as torres. Os minions vão mantendo o Nexus. E é GG, né? Cara, no geral. Eu trouxe o mais rápido possível pra... Compartilhar pra vocês. Que eu gostei muito desse buff da Irelia. Só que ao mesmo tempo eu acho um pouco problemático. Porque eu não jogo tanto com ela. Talvez eu comece a jogar, né? Mas... Fala aí nos comentários o que vocês acharam. Manda esse buff. Se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. Aí que eu vou tá deixando o dano, né? Lançamos 18k de dano. Não como top damage. Ficamos atrás ali do... Do pato god do Carreta Furacão de Karma. Que, cara... Era suporte, tá? O suporte do outro lado. Foi o segundo que mais deu dano na partida. Que é algo muito interessante, tá? Será que a Karma tá quebrada? O cara lançou eco de Luder ali, né? Aqui tá a itemização, caso vocês queiram pegar a itemização de alguém aí. Beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Falou.